Existe também uma humilhação à menina Mia Mello. Entendeu? Ele não só trocou ela por Dani Calabresa, como colocou a funcionária de Dani. Cine Vitor, de volta pra falar o palestrante. A Mia a gente já se encontrou algumas vezes em comédias também, aqui no Cine Vitor, o Paulo é a primeira vez. Me estreia aqui, agradeço. Em breve estava aqui de novo, fiquei sabendo. Mas eu queria saber de vocês como é que foi também esse... Eu acho que o que mais chama a atenção da gente é o elenco, é esse entrosamento de vocês. E a gente vê isso na coletiva depois também, todas as brincadeiras, enfim. Vocês ali conversando e se divertindo também, relembrando, porque foi feito em 2018. Então pra vocês como é que era também estar com essa turma toda, nesse entrosamento, num hotel, nessa coisa de cinema, os sete, bastidores, ficar lá um tempo todo mundo junto, vira uma família também, né? Não, acho que é o mais valioso, né? É extremamente prazeroso. Fazer esse trabalho foi muito legal. Foi um privilégio mesmo, poder estar com tanta gente talentosa e tanta gente que a gente gosta. O sete era feito só de gente que a gente amava, assim. Talvez eu não tinha tanta intimidade com o Otávio Miller na época, por exemplo, mas já amei de cara e foi um presente. Eu também. Pra mim, assim, conviver com o Otávio foi muito... Aliás, com todo mundo ali, né? Nem sempre a gente tem esse privilégio de poder juntar no set todo mundo. Fábio mesmo é um amigo que a gente não vê tanto, né? É, e aí quando fica nesse ritmo de gravações é perfeito, porque você fica todo dia, literalmente, como a gente ainda estava morando lá naquele hotel, a gente estava numa imersão no filme e na vida real, né? Então a gente acabou tendo esse privilégio. A Maria Clara, eu nem vi muito ela lá no filme, né? Mas as vezes que eu via ela, assim, eu já achava tão legal. Eu falava, nossa, hoje tem Maria Clara, que massa. Era uma coisa... A gente, assim, era celebrado os encontros ali dos bastidores. Muito bom. Era um Big Brother, né? Você entende muito bem. Eu quero saber... Agora vamos... Uma fofoca. Não sei se rolou o ciúme desse casal. Entendeu? Entendeu? Rolou o ciúme. A gente armou tudo, Vitor. A gente vai fazer um filme, eu e Paulo. A gente vai fazer. A gente vai ser um casal. E aí a gente vai chamar Dani e Fábio para serem os empresários bravos dessa empresa que a gente vai criar. Exato. Vão ser funcionários nossos. Exato. Porque existe também uma humilhação à menina Mia Mello. Entendeu? Ele não só trocou ela por Dani Calabresa, Como eu creio funcionária de Dani. Como eu creio funcionária de Dani. Verdade. É. Olha isso. Tem que ir nas entrelinhas, gente. E tem muita emoção que você é ex do Fábio, né? Sou ex do Fábio também. Mas é porque existe aí... Eu até falei com o Dani. Existe aí uma hierarquia das ex de Fábio. É isso. É isso. Então, assim, a presidente é a Mia Mello. Eu sou vice-presidente e agora Dani Calabresa está entrando... Ela foi aceita. Vai ser nossa secretária. Ela foi aceita, mas ainda não cargo o bar. Ela vai começar do começo. Mas se ela for indo, a gente vai aceitando. Mas não me vê com o palestrante 2. Não, não pode ter. Não vai ter. Ela não vai estar. Antes do meu passado me condena 3, não pode. Não, vai ter palestrante 2. Não, mentira. E o filme tem essa... Aliás, eu vou te falar. Eu acho esse casal muito fofo. Muito bonitinho. Sei. Não, são melhores. Não, eu achei muito bonitinho. A hora que ela chega na boate, sabe? Que ele toma um susto que ela tá linda assim. Ai, eu acho linda essa parte. Mas não é pra chorar. Não, eu acho muito bonitinho comédia romântica. Eu também gosto. Sou fã. Não, eu acho que isso... O cinema brasileiro tem trazido muito isso. Esse investimento na comédia de trazer vários outros gêneros ao mesmo tempo. Aí faltou um terror aí nesse filme, eu acho. É, é. Ficou nos bastidores. É, é. Ai, essa parte... Mas o filme tem essa questão do coach. A gente vê hoje... Claro que é uma profissão. A pessoa começa a rir agora falando, mas... Tem pessoas muito sérias, mas tem também esses charlatões aí. Eu queria saber se vocês fizeram um intensivo. É. Aliás, é verdade. Tem... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz uma oficina de três dias. Que termina comigo chorando no segundo dia. E esse coach usando essa minha imagem. Pra... Pra dizer que ele é meu coach oficial. Você tá aqui hoje por causa dele. Graças a ele. É isso. Ele tá aqui atrás agora. Ele vai entrar aqui agora. Não faz isso. Pode vir Marcelo. É o Marcelo. É o Marcelo do filme. Mas... Cara, eu acho que tem uma... Uma coisa que é... Num lugar... Num... Todo mundo precisa ser motivado. E todo mundo precisa de... De... De encontrar meios pra... Né? Pra... Pra viver a vida da melhor maneira possível. Eu acho que... Os coaches, eles entraram aí nesse gap aí. Um gap que... Um... Um mercado que já foi muito da religião. Um mercado que deveria ser mais preenchido pela terapia. E aí eles entraram um pouco aí nesse mercado. Que eu acho muito justo. Acho que a falta de legislação sobre isso. É que, né? Dá... Algumas pessoas são trabiqueiras. Mas eu acho que tem muita gente que faz um trabalho sério e importante. Muito bem. Então agora faça um trabalho muito sério. Não consigo. E convide. Pessoal do CineVitor pra assistir O Palestrante. Quero convidar todo mundo que tá ligadinho aqui no CineVitor pra assistir O Palestrante. Que já tá no cinema. Com o Fábio Pochada, Dani Calabresa e grande elenco. Paulo Vieira. E a Mia Mello, que é quem realmente importa nesse filme. Você não pode perder. Valeu, obrigado. Valeu. Sacana. Você tem carisma, cara. Carisma é tipo pau grande. Você tem, você não tem, né?